Boa noite, Reinaldo. A primeira pergunta que eu faço para você é justamente sobre a sua titularidade hoje. Você, além de fazer o gol, também participou ativamente de várias jogadas para construir e tentar ampliar o placar. Queria que você fizesse uma avaliação. Você, Reinaldo, na primeira rodada do campeonato, que estava na titularidade, e você de volta agora ao time titular. Boa noite. Eu acho que hoje, essa noite, fui muito feliz na minha partida. Principalmente a equipe também jogou bem. Tivemos, criamos várias oportunidades. Infelizmente, não conseguimos matar o jogo, mas, igual você falou, a primeira oportunidade da primeira rodada foi titular e depois caí, mas isso é normal do futebol. Procurei trabalhar. Eu sei da minha qualidade. E quando eu tive a minha oportunidade, eu ia conseguir contribuir para a equipe. E hoje eu fui feliz. Mas eu trocaria essa minha atuação pela vitória. Agora você tem a chance de, quem sabe, continuar titular para a próxima partida. Queria que você falasse da expectativa para esse próximo jogo, já no meio da semana. É tudo corrido agora no Paranaense. É, agora é pensar em descansar. Vai ser um jogo difícil, a gente sabe. A gente tem que entrar para vencer, precisamos vencer. Trabalhar essa semana, que o jogo de hoje já passou. E agora tentar manter a mesma atuação no próximo jogo. Perguntas do Robson De Lázari, da Transamérica e Rede Massa. Reinaldo, boa noite. A gente sabe que você tem até feito alguns trabalhos com o elenco principal. Como que tem sido esse início de temporada para você, jogando o Campeonato Paranaense, tendo oportunidades também de treinar com o time que vai despontar as principais competições do ano? Boa noite. Sempre bom estar treinando com a equipe profissional, aprendendo com aqueles caras de qualidade. Acho que para mim isso já é normal. Terminei o ano passado jogando a Série B profissional. Profissional não faz muita diferença do nosso elenco, que nosso elenco é bem qualificado. Eu acho que a gente tem que manter o foco no aspirante mesmo, que se Deus quiser eu vou retomar para a equipe principal. É, você mesmo falou ali para a Marina que você viveu uma noite feliz. Queria que você explicasse nessa jogada que estava se ensaiando do Anderson fazendo a ligação direta para você. Tem gente que olha meio distraída. Imagina até que você está impedido, mas você arranca ainda do campo de defesa, né? No momento em que ele manda a bola lá para frente e nos acréscimos quase rendeu o gol. Jonathan não conseguiu aproveitar. Isso acabou sendo decisivo até para a União ainda empatar, mas queria que você falasse dessa jogada que foi se ensaiando até dar certo ali no finalzinho. Essa jogada aí o Anderson conversa bastante, né? Como ele tem um bom repulsionamento de bola, bola longa. Aí ele sempre pede para mim, quando ele tiver tiro de meta eu já me posicionar e atacar o espaço. Ele sempre faz essa bola perfeita para mim. Isso já é uma característica minha. E as últimas perguntas são da Monique Vilela, da Banda B. Oi, Reinaldo. Boa noite. Existe explicação para o que aconteceu hoje aqui, para vocês sofrerem esse impacto já nos acréscimos? A gente sabe como é o futebol, né? Sabendo lidar com isso. Infelizmente ficamos com um homem a menos, 15 minutos finais. Isso pesa para a equipe, porque eu já estava desgastado, tive que dar um pouco a mais ali. Mas é bola para frente, pensar no próximo jogo. O jogo de hoje já passou, como eu falei. E agora, quinta-feira, é só entrar e pensar em vencer, vencer. Agora, Reinaldo, falando um pouquinho de você, né? Esses dias, por exemplo, você voltou de viagem, treinou na manhã com o grupo principal. Está intercalando aí essas atividades entre Alberto e James. Fez o seu gol hoje. O quanto é importante esse espaço no grupo de aspirantes, para que quando Alberto necessitar de você no grupo principal, você esteja preparado? Isso coisou no jogo de hoje, né? Minha atuação é só o trabalho que faz você ser feliz. Ter que trabalhar, não importa a situação, onde seja, onde vai ser, que dia que vai ser. Realmente cheguei de viagem cansada. Eu não podia dizer não, né? Tinha que trabalhar. E hoje, Deus me abençoe com uma grande atuação. O outro lado. Acabratação é só. Conversa com uma grande atuação.